Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente vai jogar Call of Duty Black Ops 2 Então já vai deixando teu like aqui embaixo, se inscreve no canal da Daz se tu ainda não for inscrito Que a gente chegou aos 5 mil inscritos, moleque, aqui ó, brau E a gente quer chegar aos 6, aos 7, aos 10, aos 100k, moleque, cê tá maluco? Então gente, se inscreve aí, não custa nada e obviamente, aparecendo aqui, basicamente Oficial da Daz, arroba Rafa Nunes, segue nós no Instagram que tem muito conteúdo top Diferenciado, as novidades dos periféricos E obviamente, o Rafa 1 tá jogando com tudo da Daz, aqui ó, vocês podem ver a cadeira Galaxy Tendro RGB Mano, eu gosto, eu sempre uso, olha só, meu favorito Headset Ultra Leve FT3 Galera, o conforto que esse negócio aqui me deixa, cê tá maluco? Agora sim, partiu pra gameplay Pessoal, estamos aqui, já vamos jogar modo campanha E a gente nunca jogou, então bora lá Chegou no monte de carro Cara, a gente quer ver, dá pra escolher? Não dá pra escolher, mano, tá? E é isso, mano? Enter Vamos passão, gente, vamos aprender na marra Deixa o like Ai, gente Vamos lá Já tô controlando O negócio é blindado Já era O cara falou, é tarde demais Me deu O que que é aquilo ali? Eu consigo controlar a cabeçola, mano O cara me deu um facão Tipo Vai pra guerra com facão, mano Quattahel Bom, eu não Eu só consigo mexer a cabeça, tá, gente? Não consigo atirar A galera caída ali Descansando, né? Obviamente, né, gente? Porque aqui é só zoeira, mano Isso é jogo, hein? Mas vai aparecer uns ketchup Olha lá, ó Ih, deu Ferrou Ferrou, ferrou Oh, meu Deus Caraca, eu sou o Rambo Calma lá, muchacho Uma arma diferente, não? Caraca, moleque O cara atirando na bazucola, velho Me ajuda a te ajudar A te ajudar a me ajudar, né, mano? Caraca, moleque Peguei a bazucola, peguei a bazucola Mano Tchau pra ti, moleque Caraca Caraca, velho Caraca, velho Você tem que ficar com o veículo Eu tenho que ir até o outro lado Caraca, tio Cadê onde é que eu tenho que ir, moleque? Caraca Onde é que eu tenho que ir agora? Um Caraca, chamei o suporte, chamei o suporte Caraca, moleque Caraca 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 O negócio começa sinistro aqui, hein Caraca 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 é do outro lado do outro lado meu deus gente pelo amor de deus deixa o like o negócio é emocional eu vou ter que atirar meu deus caracolhos olha a águia lá ó meu deus meu povo vencemo vai dar ruim vai dar ruim me mandou ir pra algum lugar e fazer alguma coisa os cara disse o cara é foda né mano os cara tirando o negócio munição pra cima desperdício mas é isso gente entramos no helicóptero e vralta ligado conseguimos aí você tá maluco ó o senhor franquer woods tô dando meu veredito né fake neri salvando conteúdo o negócio mais floresta caraca mano já tem ali ó os navio atirando na gente moleque parabéns parabéns caraca pulei era pra pular eu não sei se era pra pular moleque capturado não caracol Toma! Reloaded! Eu quero essa! Já era! Tem outro? Estão ainda em frente! Já vamos lá, mano! O que que vai vir uma bazuca, mano? Só pode! Só pode! Não! Uma roupinha... Já era! Toma! Olha isso, olha isso, olha isso! Caraca, moleque! Quase explodiu na nossa cara aqui, hein? Vocês são frouxos, moleque! É! É! Cadê? Acabou! Abra o container! Já mete um Reloaded aqui, moleque! Dê-me uma mão com esse vaso! Vamos abrir o container, moleque! Abre o container! O que que tem aqui? Ih, vamos salvar alguém! Woods, você está lá, irmão? Não estou controlando, só para avisar! Esses meninos foram mortos por semanas! Woods... Um zumbi! Um zumbi! Caraca! É um zumbi! Frank! É eu! É eu! É eu! O que eu fiz com ele, Hudson? Que loucura, papai! Eu, Hudson! Comer o Woods para a cobre! Vamos lá, Woods! O que é que está aqui? Lá é uma das 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 da R$. Corre pra cá, corre pra cá Caraca, errei Errei, moleque, é difícil, hein O jogo tá falando, o cara é muito ruim, velho Vamos dar uma bazooka de uma vez pra ele Caraca, mano Cara, quantas Cara, não é possível Gente, não é possível Fica parado aí, meu fio Não é possível Cara, tá bugado Tá bugado Os caras tão até parados, tá ligado Falando, cara, não é possível Que o cara não vai conseguir Cara, não é possível mesmo Cara, me diz que eu acertei Cara Pô, eu peguei, hein Só 52 tiros, gente Tudo certo 52 tiros E eu acertei o helicóptero O cara tá todo ferrado, mano Tá morto, né Ai, gente Bom, é isso Puxa o cara aí Pega uma arma Caraca, eu não tenho arma, velho Escaping the jungle Eu tenho que andar 42 metros Com o cara Morimbundo, velho Sem arma É isso mesmo Checkpoint Olha aí Olha aí, ó Olha aí, ó Isso Se abaixa O cara tá morto, velho Volta ao seu lugar Volta ao seu lugar Agora tô falando português Deu ruim Deu ruim O cara tá mal, hein Vai, meu filho Vai É difícil Tô levando um cara, né Não se move Mais patroles passam por Ao meu lugar Nós viemos para o rio Ó, cabeçola Cabeçola Ih, tem cachorro Colou Colou Ela falou Se abaixa Ah, é que não vai ver Atrás do guarda Tá Tá Confia Confia, né, mano Os caras estão ali Como é que não Será que eu tô Meio verde Mas, né Se eu posso ver Eles podem me ver Agora ele quer andar rápido Esse corno É fácil Tu andar rápido Quando tu não tem nada, né Tá carregando um cara Você vai estar bem, Frank Eu vou radioar Para ajuda Eu vou cuidar Dez Parabéns, Rafael Parabéns, Rafael E é com essa grande missão Que eu vou encerrar por aqui, mano Porque eu não sei Por que eu não tenho uma arma Eu tenho uma bazuca Então, galerinha Vamos encerrar por aqui Espero que vocês tenham gostado Então, esse foi Call of Duty Black Ops 2 Se quiserem mais Comenta muito aqui E, gente Segue a gente no Instagram Oficialdades Arruma Fano Valeu Falou Fui